MIMI MIMI EU Pô, sai daê pô EU PARA EM Não, 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 parou Próximo Eu só queria ser famoso Próximo Hoje eu sei que a minha alegria Chegou De um jeito que eu nunca senti É algo sobrenatural Depois que eu te acertei, Senhor Minha vida mudou Entendi quanto era superficial A honra e a glória pra mim Me iludir São confessas fora do normal Não tem jeito, sem Jesus é assim Sorrir com vontade de chorar Não é mais pra mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim Oh 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 A honra e a glória pra mim Com promessas fora do normal Tem jeito sem Jesus é assim Sorrir com vontade de chorar Não é mais pra mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a tua voz Através de mim O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh E agora? Só quero Jesus!